E começamos a edição de hoje com uma notícia boa para você que nos acompanha dia a dia e torce pelo nosso trabalho. Pelo terceiro ano consecutivo, a TVMS Record é finalista no prêmio MS Industrial, realizado pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. Desta vez, concorremos com a reportagem Indústrias 24 Horas, eficiência energética para produzir em capacidade máxima. Mostramos que hoje, mais que um fator competitivo, a eficiência no consumo de energia elétrica é determinante para a sobrevivência das indústrias, que estão mais preparadas para enfrentar os desafios que vêm de fatores climáticos e o aumento do consumo nacional. Fomos até uma indústria de três lagoas que produz a energia que consome e ainda fornece para outras do entorno e para o sistema nacional. Também mostramos uma empresa aqui de Campo Grande que aplica a eficiência energética e usa geradores em horários estratégicos para não parar a produção. Veja a reportagem de William Franco com imagens do cinegrafista Lourival Furtado. A reportagem foi feita pelo repórter cinematográfico Lourival Furtado e pelo repórter William Franco. A equipe também é composta por Fernanda Matias, Helen Genaro, Rubens dos Anjos e Gioliano Mocini. A cerimônia de premiação será hoje às sete da noite no auditório da Casa da Indústria.